Oi líder, bom dia. Eu queria saber o que o senhor acha em relação a essa medida provisória que ficou para hoje. Eu ouvi de alguns parlamentares que ainda pode dar zebra, ou seja, ela pode não ser votada, pode caducar. Qual é a sua sensação? O que o senhor acha que vai acontecer daqui a pouco na sessão da Câmara? Bom dia, Cecília. Bom dia, Marina. Eu estou trabalhando muito e estou com fé que ela vai ser aprovada. Apesar de todas as dificuldades, apesar das mudanças que ocorreram, ela é extremamente necessária. E senão o Brasil estaria havendo desmoronar, desmanchar um conjunto muito grande de ministérios importantes, cito aqui o da cultura, por exemplo, que haviam sido extintos e foram agora recriados por decisão do presidente Lula. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, muito importante, que já está implementando uma série de políticas novas para a agricultura familiar, para quem produz alimento, que coloca na nossa mesa no café da manhã, no almoço, na janta. Ele seria desfeito. Então, não há sentido algum isso prosperar. É claro que os líderes dos demais partidos, alguns da base do governo, outros de oposição, outros independentes, eles têm as suas razões, as suas críticas, as suas motivações. Nós vamos sempre buscar o diálogo, nós vamos sempre ter muita paciência, serenidade, porque esse não é um congresso que eu escolhi, não é um congresso que o presidente Lula escolheu. O perfil dele foi definido no voto pela população brasileira e a gente precisa, gostando ou não gostando, respeitar isso. Por isso que as reuniões têm sido tão constantes e ontem foram até quase meia-noite. Queria, inclusive, dar um detalhe aqui, para ficar muito claro o ambiente do Congresso. Nessa questão internacional, por mais que tenha lá um conjunto de deputados fazendo críticas, ontem, numa reunião que houve muitas críticas ao governo, entre 15 líderes dos mais diferentes partidos, em nenhum momento foi tocado nesse assunto. Então, para o Congresso, para os líderes, para quem decide as pautas, esse não é um assunto tão importante como está se repercutindo. Deputado, eu quero saber sobre a articulação política especificamente. A gente viu essa fala do ministro Padilha com mais força, dizendo, olha, a gente vai votar MP do jeito que está, tem que ser assim, depois a gente vê. A gente sabe que está vindo uma sequência de derrotas que não é boa. O parlamento não gosta de ouvir falar em decreto, porque parece que está tirando a força do Congresso, uma vez que o decreto sai por meio do presidente. O senhor acha que tem algum problema e, se tiver, dá para melhorar a relação no curto prazo? Olha, um governo democrático, né, que busca fazer avançar os seus projetos, suas decisões, dentro desse princípio, ele está sujeito a vitórias, e o governo já teve muitas vitórias, ele está sujeito a derrotas. Se a gente quantificar, pode ser que o governo teve um pouco mais de derrotas do que vitórias, ou está empatado, só que não é a quantidade de votações que conta, né? É a dimensão e a importância delas. Eu vou dar o exemplo de duas aqui. Uma vitória lá de dezembro, ainda que o governo não tinha nem começado, mas que foi a articulação do presidente Lula, com o nosso apoio, com a nossa participação. Foi a PEC do Bolsa Família e a PEC da transição. Não teria os R$ 600 esse ano, né? Ele não teria sido ampliado, como foi ampliado o Bolsa Família, com mais R$ 150 para criança, com mais R$ 50 para jovem, R$ 50 para gestante. Nós acabamos de aprovar, inclusive ontem já, de madrugada, né, a medida provisória do Bolsa Família e mais uma vitória para o governo. Mas a PEC da transição de dezembro, ela abriu um espaço para a retomada de obras, para um conjunto de investimentos, para o orçamento da educação voltar a crescer. Depois de seis anos, o orçamento da educação das nossas universidades está sendo destruído com obras de escolas e creches, inclusive de milhares paralisadas por todo o país. E a outra vitória foi a aprovação das novas regras fiscais, do regime sustentável, que foi articulado e construído pelo ministro Haddad com a chancela do presidente Lula. Claro que não é uma vitória sozinha do governo, é uma vitória que contou com a articulação do próprio presidente da Câmara e dos líderes partidários. Então, eu acho que, aos poucos, com dificuldade, o governo vai construindo soluções para os problemas que tocam a vida do país, a vida das pessoas. Esse aqui tem sido o nosso foco. E é claro que algumas concessões precisam ser feitas, como acabou acontecendo, tanto na votação do novo regime fiscal, como vai acontecer agora, e eu espero que seja votado de manhã, essa medida provisória que reestruturou em janeiro toda a esplanada do ministério e jamais ela poderia ser uma medida provisória que vai caducar, que vai perder o valor. Líder, eu queria te perguntar sobre essa votação do Marco Temporal, porque o PSB, que é um partido da base, acabou liberando a bancada, dizendo, Líder, que é uma questão de estratégia ali, que tem parlamentares com perfis diferentes. Então, como não era um projeto central do governo, eles liberaram a bancada. Mas o senhor acha que isso demonstra fragilidade na base? Ou seja, é preciso rever essa articulação? Há muita reclamação, conversando com o parlamentar, sobre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também. Eu acho que não tem sentido personalizar as críticas ou as responsabilidades. Tem uma série de questões do governo que precisam ser aprimoradas. Vou dar exemplo do que eu ouvi ontem, nessa reunião que foi muito longa, que foi uma reunião com uma série de críticas, até se chegar à decisão de agora de manhã, cada um dos líderes reunir as suas bancadas, contar os votos e tentar votar a medida provisória que reorganizou a esplanada dos ministérios. O que aparece ali? Visita de ministro aos estados sem comunicar as bancadas, sem comunicar os partidos. Isso vai criando todo um constrangimento. Há lentidão na execução orçamentária e, principalmente, na liberação de recursos sobre a influência dos deputados que acabaram de assumir um novo mandato. Eles precisam participar, eles precisam poder influenciar o orçamento. Há críticas sobre o lançamento, o anúncio de medidas, de programas, que pegam a base, os deputados, de surpresa, às vezes, em áreas que são muito temáticas. Aquele partido ou aquele conjunto de deputados. Uma certa confusão demora na hora de nomear os cargos, montar as estruturas, não só em Brasília, mas também nos estados. Agora, esse é um problema também que já aconteceu em todos os outros governos. Não é uma novidade que nós estamos inventando agora, não é uma questão nova para o país. Isso já faz parte até da tradição da relação do Congresso com o governo federal. Agora, o presidente Lula tem muita credibilidade. Há aqui uma vontade de apoio muito grande às ações dele, à figura dele. Eu acho que é isso que vai acabar prevalecendo, até porque, muitas vezes, ele está chamando a ele a responsabilidade de algumas decisões que começam a se desenhar de forma mais positiva. A nossa bancada, obviamente, é muito leal ao governo. Está unida, mesmo nas diferenças, mesmo nas críticas, como foi na votação do novo regime fiscal. Mas eu procuro sempre colaborar e ouvir os líderes dos outros partidos. Claro, ao lado do José Guimarães, que é o líder do governo, ao lado do ministro Padilha, que é o ministro da Articulação Política. A gente vai tentando entender o que está acontecendo e buscando sempre ajudar nas soluções. Eu estou com fé que, apesar das dificuldades, os líderes saíram ontem de madrugada decididos a votar a medida provisória. E, é claro, cada um vai precisar de um tempo agora de manhã para organizar os votos das suas bancadas para ela ser aprovada. Sessão está prevista para começar às 11 da manhã. Portanto, lhe agradeço muito, deputado, por estar aqui com a gente logo cedo, num dia tão importante, mais do que de votações importantes, mas de sinalizações também muito importantes. Muito obrigada. Um bom dia, bom trabalho. Um abraço, bom dia para vocês.